Eu sou um apaixonado por esse diálogo social, sou um devoto, confesso, dessa forma de participação para que a gente possa efetivamente ouvir o caleidoscópio brasileiro de A a Z e eu acho que para cada um de vocês, para aqueles que estão começando no dia de hoje, podem beber essa experiência naqueles que já são do Conselho antes, porque isso aqui é um aprendizado para cada um de nós. É uma quebra de preconceitos, é uma quebra de tabus e vocês vão se dar conta, não necessariamente na reunião de hoje, mas ao longo do processo e principalmente nos grupos de trabalho em que esse plenário se desdobra entre as quatro reuniões anuais, a próxima nós teremos em abril, eu já vou antecipar rapidamente toda a agenda do ano para que vocês possam se programar, todo mundo aqui é de agenda concorrida e apertada, mas vocês vão ver que nesse trabalho às vezes a gente acha que é assim, não é assim, é assado. É porque as pessoas precisam ter coragem de abrir suas convicções ao verdadeiro debate na sociedade, ter a certeza que a verdade nossa, de boa fé, não necessariamente é a única e não obrigatoriamente é a melhor, até porque a melhor verdade da democracia é aquela que brota desse conflito de ideias, nunca é a nossa sozinha. Na democracia eu gosto de dizer que ninguém sai 100%, você entra com 100%, mas para fazer o diálogo social, você vai sair com 80%, 70% aí, vai depender dos argumentos de cada um de vocês, mas eu quero dizer da minha alegria realmente de estar retomando, acho que esse é talvez o melhor momento para essa retomada, a angústia eu sei que está na cabeça e do coração de empresários e de trabalhadores, da sociedade civil como um todo, não é exclusivo o nosso, não vou falar, espera que eu vou lhe convidar, eu quero lhe anunciar, não é assim não. Então eu faço questão de dizer do meu entusiasmo da gente estar começando essa jornada e agradeço realmente em nome da presidenta que seguramente o fará quando aqui estiver e já vai estar, eu só estou querendo fazer a abertura, eu agradeço realmente esse voluntariado de cada um de vocês, porque aqui é um voluntariado, é uma escola, na minha opinião, de cidadania participativa e vocês poderão dizer para os próximos, para netos e filhos, eu contribuir para fazer o meu país melhor, além da atividade de vocês no dia a dia, nesse processo aqui que eu acho riquíssimo. É claro, vou repetir só para que não fique dúvidas, nós não substituímos aquele que tem a legitimidade e a legalidade de ser o fiscal do governo e de escrever as leis do país, que é o Congresso Nacional, mas as democracias mais modernas e mais maduras trabalham assim.